aqui 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 derrubaram easy mano quero ver segurar agora porque a treta vai ser muito grande e aí pessoal vamos para mais um vida de adm e vida de admis é de clã muita gente num clã só e já começamos como na base do iago do azul e do alemão do dino bolado do bruno clk do tk do o time do uberzada botou o time do paulo e do dino bolado para correr tiveram que se mudar lembrando o sever zerg não tem limite não tem problema com a aliança você faz o que quer pinta e borda aqui liberado para você jogar a maneira que você quiser ao contrário do sever do já é um server mais focado para quem trabalha tem regras lá olha outros ergue aqui perto cara é muito legal de ver né galera eu não consigo jogar em mais que três pessoas eu acho muito a gente não a caldo discord mas eu gosto de assistir gosto muito de ver e dar a das quebrada sony games rx lion bigodinho já estão tudo tentando acertar o bruno cara corre o bruno é da base do zerg ali cara eles vão tentar pegar essa mp5 uma pesquisa rápida aqui eita acertou ai 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 vai perder mp5 acertou de novo a sorte dele que ele se procurou foi vai cair lá deve estar chamando reforço cara deve estar chamando reforço ai ai acertou tá no joelho e os caras tão na bota velho cadê o reforço para mim buscar o cara cadê o clã do zerg cadê o clã do zerg vai sobreviver cara vai sobreviver mano agora ele vai rajar porque agora tá na área dele né bonita essa skin de mp5 hein eu quero saber o que vai acontecer aqui galera o zerg tudo se posicionou aqui são dois três quatro cinco seis sete pessoas no clã contra oito na direita mas tem um off então sete sete 14 pessoas só nessa área aqui ó eu fiquei de cara que ninguém do clã dele veio ajudar mano o bruno clk é vida louca vai avançar nos caras estão aqui reciclando vai pegar cara o bruno se posicionou aqui em cima ele tá avançando guilherme já tá chegando para dar uma ajuda para ele eles vão avançar os caras estão tudo aqui ó eles estão tudo aqui fora e vão ruxar cara subiu estão tentando subir deu um pezinho aqui ó já tá ali em cima eu não sabia que dava para subir aqui nem com um pezinho conseguiu subir ele tá com que arma ele tá com a sub ai vai tomar rajada tomou só na cabecinha bv já viu o bruno já viu hum chegou zerg x zerg estão cercando bruno chora aí uridino bolado pela direita bruno avançou pelo meio bv tá lá pela esquerda e vão ruxar vão ruxar já se posicionaram bigodinho já morreu red buzzi tá quietinho ali se eles tentarem pular ele pega não virou ele ainda nossa chora aí ui tipo bolado um pegue de vida red buzzi levou o bruno red buzzi levou o bruno estão tudo meiado estão tudo meiado tudo chora aí uri caiu mais um tiro chora aí uri vai pra fita vão erguer erguer o chora aí matou finalizado rx lion tá pela direita também red buzzi se tomar um tiro vai morrer dinobolado também vai cair a qualquer momento não saiu com 7 cabelinho tá ruxando cabelinho tá ruxando nossa derrubou o dinobolado não finalizou agora deu ruim cara mataram o dinobolado só sobrou o bv 17 de vida tomou cortinha perdeu perdeu time do dinobolado deletado botaram pra chorar que pvp foi esse que coisa boa foi de arrepiar tão demorando demais pra sair tão demorando demais pra sair daqui muito loot envolvido mp5 mp5 é uma só mp5 é mais que um mp5 caramba que pvp bom ali hein pvp ali foi bom o bvp uma pena que vocês foram amassados nossa mas fugiu todinho bom salve pro azuri cara ele é muito seu fã cara obrigado cara é o último primeira vez que eu apareci no seu vídeo vai vai nossa só felicidade pena que foi morrendo né não tô louco tô voltando lá agora calma aí ai sim será que sou bobo vou morrer não foi por um tris cara tava todo mundo 10,15 de vida era aquele famoso um tiro tava todo mundo ali famoso um tiro sim vai tudo beleza obrigado não volta lá agora não é bobo tem que fazer rixa né rixa de clã você chega ali pro cara e fala assim ó você vai deixar você vai deixar olha o que ele fez com você se eles virem avulso é pior eles tinham que se juntar né ó tá vendo é isso que eu digo de vir avulso vir avulso só vai trazer loot cara perdeu mais uma mp5 eu digo isso por experiência própria eu sou uma pessoa que mais morro no rush tem experiência em todos os sprays de armas em qualquer parte do corpo do meu boneco iago soltou o tiro não vai dar boa cara eles torceram muita muita coisa muita equipe o certo é eles voltarem pra base e esquecer essa treta dinobolado isso é 12 camper né cara aqui 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 pegou de frente por um 3 por um 3 que o dinobolado não acerta o tiro de 12 fique tranquilo equipe do dinobolado eu sei pelo que vocês estão passando eu sei o quanto é ruim perder todo o loot e reposicionar aqui sobrou 4 ai 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 cara ele mataram o amigo do clã puta merda cara matar amigo do clã jogar em zerg sem estar em cal acontece isso tá vendo entregou a posição tudo culpa do redbus quando sair esse vídeo aí ó culpa do redbus dinobolado vai tentar ruxar k12 o jogo vai virar o jogo vai virar oi que chega de machucar esse pdk nossa agora Yuri foi pv quase foi 40 de vida ficou o redbus tem cura aqui no corpo do lion não caramba nossa mataram o deidara das quebradas essa bol o que ferrou os caras esses bols pv matou mataram iago ta aqui o iago ta com a bolt ficou muito exposto vai tomar vai morrer vai morrer nossa foi exposto demais não não aí iago você apelou agora mano olha a posição ele estava no seu privilégio nossa aquele hs de bolt no redbus e sobrou só o sony games pra contar a história sony games você tá de rasmat você pode sair daqui nadando pula nessa água que tá de noite e se manda deixa eu acender a tocha ninguém vê que tá claro tá só eu eu tô invisível ninguém vai ver bolt grila cara boltzinha tá aqui também é que eles não sabem quantos são aqui né não sabem quantos são aqui mas esse pvp tá muito bom de ver tá muito bom de ver chora aí o uri vai se aproximar chora aí o uri vai se aproximar ali agora pra ver como é que tá a área já baixou vai pegar o loot dele a arma dele tá onde não tô visualizando também provavelmente caiu lá embaixo do terreno na água esse loot aqui do Red Bulls e Tafu RX lá e um Tafu tudo começou porque mataram um integrante do clã dois integrantes do clã se matou aí começou a dar errado eles estavam ganhando muito bem ganhado ele tá bem quietinho aqui ó só esperando e vai rushar é agora tá aqui bem quietinho ele já pegou visão putz grila cara ganhar putz recuperado recuperado tiveram a chance de ir embora boa muito boa esse pvp foi bom aqui tem mais um zerg nascendo tio raul natushi aproveitar galera eu botei até no meu instagram esses dias quando você escutar alguém falando assim ah o spray no servidor do ultimo é modificado spray das armas a cadência de tiro isso aí é meme cara por que que é meme teve um inscrito uma vez que chegou lá na live e disse assim a ultimo o spray da eoca tá diferente no teu servidor e pegou um meme não tem nada de diferente se você entrar no qualquer um dos meus servidores dá um tiro na parede com a sequência da cara entrar num servidor de training pra você é a mesma coisa isso é meme meme chegamos tarde eu escutei os tiros mas tinha tava tendo treta aqui acho que delezinho não sei mas quando eu cheguei aqui já não tinha mais nada mas aqui tá nascendo um baita zerg cara nice soterror atc carravico concas easy peasy bob lee swagger tá saindo da jaula o monstro interessante essa base aqui que ele fez hein muito interessante eu subi no cavalo e dá uma ele pode deixar aqui alguém ó já se agachou ele já se agachou cara putz grila pior que tinha alguém aqui mesmo causei a discórdia vão se trombar oliverio e easy peasy easy peasy viu primeiro nossa o oliverio deve ter levado um cagaço caramba tafareu dá um zoom aí editor ficou muito bom esse chapéu de ninguém eu não dei pra ninguém tá meio grande o pescoço né nossa galera tá gerando mais treta aqui ó void tá chegando aí void tá de arma caramba void você tá escutando as tretas comendo você tá matando o urso matou cara o cabeça de ovo clã cabeça de ovo morreu não o void eu sabia que ia morrer o void certeza que tá jogando rust ouvindo calypso acertou ainda cara tô certeza que o void tá jogando rust ouvindo calypso mano não pode tô chegando na base do super zerg aqui onde mora o faust o bersarda agora tem perna longa ah tá achei que tava aqui agora tem luana agora tem caramba 10 autorização no codilock mais uma base zerg sendo construída quase o mesmo estilo daquela que a gente tava vendo quase o mesmo estilo vamos ver o clã ponto easy aí ó esse clã tá muito grande cara esse clã ponto easy aí ó é uma caralhada de gente velho é muita gente já tem 12 é muita gente e chegou no mapa o helicóptero galera tava esperando ele se aproximar e é bonito né pra mim essa aqui é uma das criações mais lindas que o rush fez até hoje é o helicóptero cara criação divina perfeita muito lindo ó já chegou matando o easy ali tá batendo em tudo esse helicóptero maluco sabia que esse clã ia puxar vai dar uma treta aqui eu acho vai dar uma treta aqui cara e veio o míssel já nossa senhora nossa os caras já estão arrebentando o helicóptero já tá saindo fumaça tem míssel hein vamos pegar a captura aqui a gente voltei alguém morreu Marcelinho já era ó o dano que ele dá né cara já deixou tudo pegando fogo primeira vez que eu vejo um helicóptero desse batendo nas coisas nos terrenos né nossa os caras já estão arrebentando o helicóptero eu queria que ele jogasse um rock já era derrubaram o easy derrubaram easy mano quero ver segurar agora porque a treta vai ser muito grande já começaram a tomar já começaram a tomar eles estão aqui quietinho esperando os caras se aproximar estão quietinho ali esperando os caras se aproximar mano nossa nossa rocket c4 rocket c4 na primeira caixa munição as munição sempre vem fora do padrão no helicóptero tá o vanila é 128 mas o helicóptero sempre te manda mais tá nossa aleijar aleijar pegou a caixa e se mandou correr isso aí mesmo só falta essa aqui abrir caraca mano achei que o todo lá de cima ia ruxar clã easy aí vai ter que segurar a treta mano queria muito gravar quando tiver raid vocês que estão assistindo vocês de clã vão raidar um outro clã manda no instagram vai no instagram último vamos raidar os levaram tudo zerg voltaram pra correr voltaram pra correr olha a quantidade de gente do clã em cima mano deixa eu ver quanto loot em 6 horas de servidor um clã consegue ter aí gostei cara aí gostei aí gostei deixa eu ver aqui quanto de loot eles tem em 6 horas de servidor caraca mano vocês já estão pesadão de loot hein caraca cruz que susto cara é os guris olha os guris não não tá top ó quando vocês forem raidar algum clã eu tô falando isso para todos os clã tá quando forem raidar alguém se tiver em instagram me manda lá no instagram eu falo assim a última também no raid que daí eu entro pra gravar eu vou te mandar lá vou te mandar para já é é tudo em off tá pode ficar tranquilo que os próximo vida de adm daqui desse servidor vai sair aqueles ali ó aqueles caras daquela ilha ele não passa de hoje aí sim quero ver hein então beleza brigadão aí beleza beleza então é isso galera depois dessa a gente encerra esse vida de adm zerg o que verá guerra de clãs br você tem um clã tá perdendo tempo jogando em servidor oficial cheio de hack cheio de hack de stash tipo ótimo como cheio de mar tempo meu vem enfrentar aí a br x br nos vemos no próximo vida de adm e aí e aí Legenda Adriana Zanotto